E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor, seja bem-vindo ao canal do Cicago e Muj. E hoje eu vou estar trazendo para vocês o personagem de One Piece, o Gil de tesouro do filme One Piece Gold, se não me engano o nome disso mesmo. E antes de ir embora, você vai me pedir a curiosidade para deixar o like se inscrever, compartilhar, deixar o que vocês querem, ativar o sininho, comentar que vai ajudar bastante. E compartilhar em grupos de nudes que você participar, na melhor ajuda bastante. E quando você vai fazer esse personagem, ele é da mesma coisa dos outros, One Piece não tem muita coisa. Ele foi todo redefinido, todo direitado para fazer parte de uma linha de um personagem específico, cujo você é foda, que não deixa pessoas que estão apeladas e que não estão julgadas, que é tão pesado na verdade. E... ele vem daquele jogo de NPS, que tem que entrar em 2 reais, um jogo de luta 2 dias. E... não tem muita coisa não. Então, alguns aspectos interessantes dele é que ele tem um... não é nem especial, mas não é um comando que você faça com ele. Ele também fica acordando a fé, só que você tem que fazer... Ficar todo... parece que ele vai ficar brilhando, todo amarelo em volta dele. E quando alguém for pra bater nele, ele... nem te vai congelar a pessoa, deixa a pessoa em outra, que nem me faz no anime. Aí é só... isso vai ser bem interessante do personagem. E outros personagens... é... tem mais três personagens que tem uma habilidade igual os jogadores. Quando a gente quiser, eu começo pra você. Então, é... a partir da... a partir da... A partir do tempo. A partir do tempo. A partir do tempo. A partir do tempo! Sabor! Sabor! Seus! Sabor! 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 Tchau! Desligo-lhe tudo que existe! Todos são consumados! 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 Gritem de desespero e a joe... Round 2... Pipe! Abogado! 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 Se não me engano, não me engano! Não me engano, não me engano! Como entusiasmo? Vamos! 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 Não é que vamos! M., vai, vai, vai! Vamos! Tá-1! Fimando! Todos são conseguidos! K.O. Gritem de desespero e a joelho! Final round, fight! Todos são conseguidos! Tive uma espécie de desespero e a joelho! Beleza! Ahahahahaaaaaah! Tive uma espécie de desespero e a joelho! A-ha! 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 Gritem de desespero e ajudem-me.